Coisas que sempre tem no fim do ano Oi galerinha, eu sou a Julia Jules e hoje eu estou aqui pra falar do final de ano né Que a festa é sua, a festa é nossa, a festa é de quem quiser, a festa é de quem vier Então eu vim falar pra vocês como é que foi o ano de 2020 Que fez ser um ano complicado para todos, mudou muita coisa, foi uma coisa louca E o que eu quero é o 2021, que no caso é a vacina do Covid, pelo amor de Cristo Então roda a minha Então gente, eu vim aqui fazer minha retrospectiva desse ano né Que assim, não foi um ano muito agradável para todos nós Mas teve seus pontos positivos Então eu vim contar pra vocês como é que foi o meu lodo Uma coisa mais louca assim Uma coisa que mudou a vida de todo mundo né gente Eu nunca, a gente nunca passa por isso né Eu acho, eu até meus anos de vida nunca passam aqui no negócio para mim Então eu vim contar aqui pra vocês como é que foi a minha experiência esse ano Bom gente, começou janeiro né Começo de ano, tem negócio de comprar material espolar, que é uma empolgação Não tava tão empolgada esse ano, já tava surgindo um negócio ruim já, tá vendo né Eu adoro comprar material espolar esse ano já não tava tão empolgada, tinha um negócio xizinho aí Começamos o que? O ano bem, com previsão de se ter guerra mundial, chuva de capanhoto Começou pra galera, tá super de boa lá mais Aí veio janeiro tá, tava com essas notícias assim Mas a gente tava levando uma boa né Quando eu comecei a pandemia, março né Comprei meu material lá Gente, foi tão esquisito que quando eu compro material Eu vou de 5 a 5 minutos olhar meu material Porque eu sou assim, eu comprei, aí dá 5 minutos eu vou lá Abri tudo de novo pra ver o material novo Aí tá tipo, é cativa né Comprei meu material eu deixei lá até o dia da aula começar Já tava deixando lá, vai que esquisito né Aí passou fevereiro e começou a janeiro Chegou março gente, o meu arrependimento tão grande Porque a quarentena começou numa quinta-feira Eu fui segunda-feira pra escola, eu faltei terça e quarta Se eu tivesse ido terça e quarta Eu podia ter ido dois últimos dias Antes de eu ficar presa em casa para o resto da minha vida Ai meu Deus, nunca senti tanta falta de dois dias pra escola Juro pra vocês E a gente jurando por tudo que um mesinho acabava né Um mesinho... Já deu, já, já descobriu a vacina Tão ia até agora né gente Provavelmente sim Começando ano que vem as elas vão muito na online Não sei, mas acredito que as minhas sim Aí a gente ficou aí, passou março, abril Chegou abril, final de abril Não passou, todo mundo começou a ficar desesperado né Que ele falou, meu Deus, não é possível É, março, abril, maio Chegou maio, não Maio acaba gente, que isso Três, dois meses dentro de casa, louco Não, a gente não acabou até hoje Aí ficamos né, foi passando um tempo aí E a gente começou a consumir muito internet Foi o tempo que eu tive um, sei lá Eu vivia na internet, vivo até hoje Porque eu não tenho mais nada pra fazer E aí a gente começou, ok, consumir filme Começaram a lançar um monte de filme também na Netflix né Porque o pessoal tava entediado E aí tinha vários filmes pra assistir E aí foi basicamente isso, o que eu fiz pelo ano todo Nada, mas eu fiquei assistindo vídeo, filme, gravando pra vocês O EAD ele teve Compareci poucas vezes A gente releve esse papo, tá Assim, eu comecei ali em março, o EAD começou Eu comecei a fazer tudinho certinho Bonitinho, entregava tudo em data Aí gente, começaram a mandar um monte de atividade Mais do que eu tinha a capacidade de fazer Ninguém conseguia acompanhar aquilo E aí eu não conseguia fazer Aí eu comecei a ir desistindo Foi um manto Aí virou uma bola de neve De atividade Beleza, eu vivi nessa agonia né Meu negócio acumulando, mas eu com a mãe Nada pra fazer né Eu lá com o EAD eu não fazia nada E aí o governo anunciou que assim Falou assim, escolas é melhor vocês não Reprovarem os alunos É uma escolha de cada escola né Mas a gente indica que vocês não reprovarem Aí eu falei, graças a Deus do Aline Eita, Glória Eita, Glória, Glória, Glória Vamos torcer pra minha escola não poder Reprovar agora os alunos Daí a minha professora falou que não vai Não vai, não vamos ter reprovação Mas gente, pra mim foi muito complicado Eu aprender online porque Eu não consigo aprender sem ter explicação Do professor na minha frente, principalmente Matérias assim que eu não gosto, sabe Tipo, matemática, não gosto de matemática Eu não conseguia nem absorver presencialmente Mas no online, então foi um parque assim Pra eu conseguir absorver o conteúdo Pra todo mundo né Aprender online, tem gente que prefere Aprender online Vocês preferem aprender online? São estranhos porque eu não consigo ver a possibilidade De você conseguir absorver um conteúdo online É muito difícil pra mim Sabe, aí é essa quantidade de idade Que você fica nesse nervosismo de Não fazer as coisas E ficar pensando, nossa vai Eu vou repropadiando e tal Então pra eu ver a pior parte E pra quem estuda eu acho que também foi Eu não sei Eu não sei Mas a gente ficou muito afastada das pessoas E não ter contato com ninguém Esse ano foi muito esquisito Tipo assim, eu não via ninguém Só convivei a pessoa aqui de casa E eu convivei com as pessoas só pela internet Tipo, só via elas videochamada Ou falando mensagem E é muito louco não ter contato com as pessoas Assim, é uma situação muito esquisita Não quero mais Você pode cancelar aí o covid Eu quero uma vacina aí pra poder ter as pessoas Pra poder sair de casa de novo Por favor Enfim, esse foi meu bônus basicamente Foi bem, não foi muito produtivo Assim, porque não tinha muito pra onde explorar Não tinha como sair de casa Então tudo que eu tinha pra fazer dentro de casa Pra mim teve muitos pontos negativos Mas eu acredito que seja uma coisa muito louca Porque é uma pandemia Atingiu o mundo todo Tá todo mundo na mesma situação E isso é uma coisa histórica, sabe? Tipo assim, daqui a uns anos O pessoal, tipo, quando eu fui passar Não tá contando nas escolas, tipo assim, gente Tem que ter a pandemia do covid-19 e tal época E não sei o que E eu vou ter participado de um momento muito histórico, entendeu? Tipo, deixa eu pensar no livro de história assim, né? Tem coisas pra gente absorver desse... Eu acho que de tudo, né? Quando se vive uma coisa ruim Tem sempre alguma coisa pra absorver De momentos sérios e tudo assim Então, eu amadureci bastante, sim Tipo, tinha um pensamento que eu tinha no começo do ano Que agora eu não penso mais Eu mudei muito de opinião É... Eu sou uma pessoa totalmente diferente Inclusive, era uma pessoa muito vergonha E aí eu comecei esse ano, gente Pelo amor de Deus, apaga, por favor Porque eu... Meu Deus Ela era muito diferente, assim Sei lá Ai, gente, passa vergonha Juro Não que eu não passei hoje, né? Mas é que no começo do ano era uma coisa triste, assim E aí, enfim Eu amadureci meus pensamentos E o jeito de ser Sei lá, eu acho que hoje em dia eu tenho... Não sei, gente Eu acho que o jeito que eu tô hoje O jeito que eu me expresso hoje É o que combina mais comigo Eu não tenho mais também comigo Então, é isso Eu fui amadurecendo essas coisas, assim, com o tempo E me ajudou a me conhecer melhor também Bom, gente E pra 2021 Eu quero fazer os vídeos diferentes, assim Tipo, assim Eu gosto muito de fazer vídeos falando Então, eu tenho que trazer mais vídeos desse estilo Não sei se vocês gostam Que podem colocar aqui nos comentários Eu quero muito viajar, tipo assim Pra conhecer meus amigos Porque na pandemia Como a gente ficou muito na internet Conhece muita gente na internet Muitos amigos meus Que são, tipo, super próximos Eu falo com eles todos os dias, assim E eu quero muito conhecer eles Então, eu prefiro muito viajar, tipo Porque eu tenho um cara dentro do país, né? Então, com a conhecer Vai ser um pouco complicado Vai Mas eu quero muito viajar pra conhecer eles Eu quero tentar aprender uma nova língua Pra ver se não se liga Porque eu não vou falar em francês Que chique demais Viver mais também Passar mais tempo com as pessoas que eu gosto Porque eu vivo muito cuidado no telefone Eu quero mais esquecer um pouco, assim Viver mesmo o momento Viajar E sair com os meus amigos E essas coisas assim Espero que vocês tenham gostado Me contem aqui Como é que foi o ano de vocês Uma retrospectiva aí Um resumo do ano de vocês Aí nos comentários O que vocês querem pra 2021 E é isso, gente Curtam, compartilhem, se inscrevam Me sigam nas minhas redes sociais Tchau 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 Obrigado.